Música O canto está presente desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, os primeiros povos, na cultura, nas lendas, no dia a dia, no cotidiano, enfim, o canto inspira, cativa e seduz desde o início dos tempos. Azaf Borba em seu livro, Quando a Fé se Torna Amor, diz que quando cantamos tudo em nós se move, desde os músculos faciais menores até os pontos mais íntimos da alma. Há um ditado popular que diz, quem canta, seus malhas espanta. E o Flores e Badulakes de hoje está encantador com os nossos convidados mais que especiais, Hudson Aires, Helen Lara e Roberta Gleis, claro. Uau, gente, hoje o programa está lindo, vocês vão amar. Vamos falar sobre a arte de cantar. E é muito apropriado a gente começar com a música, né Roberta? Eu quase não gosto disso. Eu quase não gosto de música, Helen, quase não gosto. Vamos cantar então. Sei que o melhor de Deus pra mim ainda está por vir. Pode o mal vir contra mim, mas não vai prevalecer. Distante eu vivi, não sabia regressar, mas seu amor me alcançou. E hoje estou nos braços de Jesus, meu primeiro amor. Enquanto há que eu viver, seu nome vou sempre exaltar. Não existir. Quem me ama e faz que tu, somente tu. Contigo é que sou feliz. Contigo vou sempre sorrir. Não há amor maior. Não há amor maior e nem a final. Sou o teu Senhor. Não há amor. Não há amor. Não há amor. Obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Vamos sentar, Roberta? É bom, né? Pelo menos vou sentar, gente. Vai ser ótimo poder sentar. Nós estamos recebendo então a Ellen Lara. Ellen Lara que é musicista, pianista, cantora, mestre em música pela Universidade Federal de Goiás. Também o Hudson Aires que é tenor graduado em música com habilitação em canto, sob a orientação da professora Marília Álvares, né? Com quem se aprimora até hoje. Soli estatuou em várias montagens do Messias de Handel, Requiem de Mozart, outras óperas. Enfim, estamos com pessoas excelentíssimas aqui hoje da música, né? E a gente já quer colocar uma questão pra vocês nesse primeiro momento. Cantar vai muito mais além de ser afinado, de ter uma boa voz e de dominar uma técnica vocal? Ingrid, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e a produção do programa. Um grande prazer estar com vocês. Igualmente. Obrigada. E cantar vai, vai mais além do que ter uma boa voz e afinar. Eu sempre digo que só talento não basta. Talento é um ingrediente pra desenvolvimento de toda uma carreira ou de todo um percurso que você quer percorrer. Então, a gente vê boas vozes, né? Mundo afora. Nas TVs, nos rádios, nas igrejas, nos palcos. Mas o aprimoramento é imprescindível, o estudo, a técnica. E que bom que nesse programa a gente vai poder discutir rapidamente sobre isso pra elucidar essas questões, né? E também incentivar outros tantos que querem, como você disse no início, né? Quem canta seus mares espanta. E eu também sempre brinco. Quem canta bem, porque quem canta mal atrai uruca, né? Eu acho. Eu acho. Você acha? Mosca, mosquito. Se você é útil. Então, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E eu concordo com ela, hein? Eu acho que a música, ela é uma linguagem a mais, né? A gente se expressa com o corpo e isso é uma linguagem, a gente fala. Mas a música, ela parece que ela vai muito além, né? Então, quando a gente junta a música com o nosso gesto e mais as palavras, isso torna muito mais forte. Acho que é por isso que emociona tanta gente. A música é uma terapia, né, gente? Vamos falar a verdade. Música é uma terapia. Eu vejo assim... Musicoterapia? Tem, né? Tem essa área também. Eu vejo nas igrejas sempre o pessoal. Reúnem um grupo de senhoras, né? De jovens. Às vezes a senhora tá ali, ah, estamos arrumando a casa, estamos fazendo alguma coisa, mas não tem coisa melhor do que ir lá pro grupo cantar. Cantar. Ninguém é melhor pra falar isso como você, né? Ah, por que será? Eu não fui líder de senhoras ainda. A Ellen Lara tem um... Ai, me lembra como é que fala, Ellen, no final do ano? Cantatas. Cantatas. Cantatas de Natal. Reúne pessoas assim, né? Maravilhosas assim. Pessoas na melhor idade, digamos assim. No coral. Ingrid, é um mix de gente. A gente chama todos. Eu sempre falo, venha do jeito que você está. Eu te aceito do jeito que você está. Então vem gente depressiva, vem gente doente, né? Vem gente que às vezes ouve a música, né? A Roberta canta conosco, passa na porta e entra e começa a cantar. Então é maravilhoso. Interessante. E onde são as apresentações, Ellen? O ano passado a gente fez 30. Meu Deus. Cada um em um lugar, né? A gente canta em Canedo, Instituto Riso, empresas públicas, privadas. CPP a palácio. Falando nesses efeitos benéficos que a música traz para nós, né? Para o nosso corpo, para a nossa mente, para a alma, para o coração. Nós temos assim, alguns estudos sobre isso que, embora são recentes, os resultados confirmam que cantar deveria ser receitado pelos médicos. Terapia. Existe então a cantoterapia, né? Por exemplo, que trabalha a voz cantada com exercícios vocais, buscando na arte de cantar o equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, diante desses fatos, né? Cantar pode curar muitos males? Com certeza. Ah, sim. Acho que o primeiro é a tristeza, né? A tristeza vai embora? A tristeza salta de alegria? Desobila, né, Hudson? É. Que foi para fora e a gente tem muita experiência em aulas. Sim. O Hudson deve ter passado por isso. Você está com um grupo e de repente a pessoa desaba. Falando, você está chorando por quê? É. Não, porque a pessoa mexeu comigo. Chora, criatura. Eu acho que eu conheço muito bem essa situação. Não é? Eu conheço. Em situações mais extremas, eu já cantei em muitos enterros, né? Assim, em enterro de amigos, de conhecidos. Eu também já fiz isso. É incrível a experiência. Quando você começa, você chega e começa a cantar, as pessoas desvaiem, elas se acabam de chorar. Aí passa daqui uma meia hora, fica uma tranquilidade. É, aquela alegria. É um consolo, né? Traz consolo. Eu acho que elas se emocionam muito. Acho que ajuda a colocar para fora aquilo que está guardado. É verdade. Equilibra a emoção, eu acho. Cantoterapia tem uma especialista no Rio de Janeiro chamada Sonia Juppert. Maravilhosa, que ela leva a turma para as chácaras, enfim, faz esse trabalho com dois, três, uma semana. Então, as pessoas, ela faz um palquinho, toca violão, não é nada extraordinário. Mas a possibilidade de oportunizar aquilo naquele momento para aquela pessoa, já é curativo, né? Demais, demais. E falando em funerais, eu já cantei, ou abri elas que eu quero passar. Meu Deus! No funeral? Quiseram. O finado gostava. E eu falei, você tem certeza? Eu já entrei linda cantando. É uma alegria geral. Olha, o papo está lindo, está muito legal. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique grudadinho aí. Música Teatro SESI. 600 lugares. Modernos equipamentos técnicos de som e iluminação. Sete camarins mobiliados. Salas multimídias para cursos. Estacionamento próprio para 320 veículos. Total conforto e segurança. Teatro SESI. Informações 3269 0800. Avenida João Leite, 1013 Setor Santa Genoveva. Teatro SESI. Uma instituição do sistema FIEG. A Puriar traz a você um novo conceito em serviços. Instalação. Manutenção. Higienização. A qualidade do ar que você respira a seu controle. Instalação em residências. Estabelecimentos comerciais. Prédios. Igrejas. E grandes ambientes. Tudo com segurança e profissionalismo. Traga novos ares para a sua vida com a Puriar. Telefone 4101-2019. 4101-1010-8585-6150. Puriar. Calor. Fé. Comunhão. Amor. A paz de estar em um lugar especial. Sinergia. Pensamento organizado. Família feliz. Alegria. AD Vila Lucie. Avenida Araxá, quadra 2, lote 5. Estilo. Requinte. Bom gosto. Exclusividades. Alta costura. Charme. Iris. Pai em ateliê. Transformando sonhos em realidade. Rua 139, número 241, Setor Marista. Você que procura os melhores produtos. Você precisa conhecer a MG Som. MG Som. MG Som. MG Som. São 40 anos levando até você as últimas novidades do mercado em som e instrumentos musicais. Além disso, você pode contar com a experiência de nossa área de sugestões para que você possa ter um som de alta qualidade. MG Som. 40 anos de sucesso. Acesse mgsom.com. Três lojas, duas em Campinas e uma na Avenida Igualdade, no Garavelo. 3850777. The Dress Moda Feminina. Multimarcas. Elegância. Vestidos em geral. Entregas em todo o Brasil. tattoo Dress Moda Feminina. Shopping Bueno Vista. No Setor Bueno. 32429325 Vem aprender jazz, balé, contemporâneo e muito mais Em uma escola cristã com profissionais altamente qualificados Escola Átrios de Artes e Cultura Avenida Marechal Rondon, Residencial Morumbi 3210-5679 O FOCUS Centro Médico conta com excelentes profissionais na área da saúde São mais de 30 médicos, 20 especialidades, exames de ultrassonografia e laboratorial Atendemos a vários convênios Ligue 3920-7757 ou acesse www.focuscentromédico.com.br FOCUS Centro Médico, excelência em atendimento Estamos de volta com mais Flores e Badulakes pra você Estamos com Ellen Lara, Hudson Aires Gente, estamos falando sobre a arte de cantar Então, nada melhor do que escutarmos uma música Canta pra gente, Hudson O que o Hudson vai cantar pra gente? O que que você vai cantar, Hudson? Nossa, eu preparei uma área de ópera De uma ópera de Iulis Massenet Uau A ópera Werther Eu vou cantar Porquê me réveiller Porquê me réveiller Au souffle du printemps Porquê me réveiller Porquê me réveiller Sur mon fronche Eu sinto que caressa E pourtant Vientro che l'est pas Desolonges De tristesse Porquê me réveiller Porquê me réveiller Porquê me réveiller Porquê me réveiller Au souffle du printemps Au souffle du printemps Pesco 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 Demandando leva l'eau Viendra le voyangeur Se souvenir De ma gloire Première A ses yeux venement chercheront ma splendeur Il me rouveront oui, que belle Et quelle misère elle laisse Pour qu'à me réveiller A souffler de prêtre Wow! Bravo! Queremos agradecer por esse momento maravilhoso que você nos proporcionou E também ao pianista que te acompanhou Muito obrigada Juliane pela sua presença Que maravilha, que lindo! Lindo, lindo, lindo! O segredo do canto está na respiração? Também Ingrid, na respiração, na extensão vocal que o cantor possui, nos treinos intermináveis 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 Eu estava ouvindo o Hudson e eu também tenho um tenor em casa É muito interessante a gente observar as diferenças entre o canto erudito O Hudson e o canto popular e o canto soul de Roberta Gleis Eu estava vindo para cá e lendo sobre o assunto e pensando Sempre quando alguém me aborda sobre essa questão, eu sempre digo, você precisa ouvir a Roberta Gleis Para você ter um parâmetro Uau! Excelente! Sim! Porque eu falo, olha, sol não é minha praia Muito embora eu tenha uma formação toda erudita Eu aplico o lirismo na música popular que eu faço Mas o Hudson já tem um perfil totalmente voltado para o erudito Então isso é muito bacana porque as pessoas precisam entender isso Ingrid Então, toda e qualquer pessoa que queira, que tenha o desejo de cantar Seja por hobby ou profissionalmente Qual o profissional da voz que ele deve procurar? O profissional do canto erudito ou o profissional do canto popular? Eu acho que ele precisa adequar o gosto que ele tem Ao gênero musical que ele quer interpretar Eu comecei a cantar na igreja e na época cantava muito popular E eu fui para a vertente do canto erudito Porque eu olhava e falava, isso ali é muito mais difícil Então se eu souber fazer aquilo, eu vou fazer o outro bem, né? E quem é desafinador? E é mais difícil mesmo o canto erudito? É mais difícil que o canto popular? Tem as suas implicações O canto erudito, ele vai exigir mais a questão respiratória do cantor Projeção da voz O canto popular, às vezes é uma voz pequena A gente tem exemplos, João Gilberto, Nara Leão Que cantam pequenininho João Gilberto foi aplaudido 20 minutos de pé no Japão Então assim, não é uma grande voz Mas é de uma maestria, de uma beleza De uma singularidade que encanta Então tem essas diferenças O canto popular permite mais a pronúncia A realização do cantor na impressão e na dinâmica, na agógica das palavras O texto é melhor compreendido, né? No canto popular Eu quero saber, quem é desafinado pode cantar? Eu acredito em milagres Claro Gente, nós vamos para um intervalo bem rapidinho Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta Beijo Julinha, não esquece o casaco Julinha, não esquece o protetor solar Julinha, não esquece de escovar os dentes Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha Não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos Ela previne o câncer do colo de útero Que afeta 15 mil mulheres todos os anos Procure imunidade de saúde do SUS Ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas Vacinação contra o HPV Proteção para menina Saúde para mulher Teatro SESI 600 lugares Modernos equipamentos técnicos de som e iluminação 7 camarins mobiliados Salas multimídias para cursos Estacionamento próprio Para 320 veículos Total conforto e segurança Teatro SESI Informações 3269 0800 Avenida João Leite 1013 Setor Santa Genoveva Teatro SESI Uma instituição do Sistema FIEG Calor Fé Comunhão Amor A paz de estar em um lugar especial Sinergia Pensamento organizado Família feliz Alegria A de Vila Lucie Avenida Araxá Quadra 2 Lote 5 O meu coração O meu coração Estilo Requinte Bom gosto Exclusividades Alta costura Alta costura Charme Íris Pai em Atelier Transformando sonhos Transformando sonhos em realidade Rua 139 Número 241 Setor Marista Você que procura os melhores produtos Você precisa conhecer a MG Som MG Som MG Som São 40 anos levando até você as últimas novidades do mercado em som e instrumentos musicais Além disso você pode contar com a experiência de nossa área de sugestões Para que você possa ter um som de alta qualidade MG Som 40 anos de sucesso Acesse mgsom.com Três lojas Duas em Campinas E uma na Avenida Igualdade no Garavelo 3850777 The Dress Moda Feminina Multimarcas Elegância Vestidos em geral Entregas em todo o Brasil The Dress Moda Feminina Shopping Buena Vista No Setor Bueno Música 32429325 Música Vem aprender Jazz, Balé, Contemporâneo e muito mais Em uma escola cristã com profissionais altamente qualificados Escola Átrios de Artes e Cultura Avenida Marechal Rondon Residencial Morumbi 3210-5679 O Foco Centro Médico O Foco Centro Médico conta com excelentes profissionais na área da saúde São mais de 30 médicos, 20 especialidades, exames de ultrassonografia e laboratorial Atendemos a vários convênios Música Ligue 3920-7757 ou acesse www.focus.com.br Foco Centro Médico Excelência em atendimento Estamos de volta com Flores e Badulakes A Arte de Cantar com Ellen Lara e Hudson Aires Lindo De vozes lindas E eu quero agradecer pela presença de vocês E falar do trabalho, né? Especialmente agora da Ellen Lara Olha só, gente Que tem o trabalho, o álbum Qual é o nome do álbum, Ellen? Ingrid Esse aqui é o primeiro, né? Ah, são três álbuns Esse aqui é o primeiro Eu sei Eu sei Primeiro álbum Primeiro álbum 2010 Vou ajudar a Roberta Já me perdi Simples Gestos Simples Gestos O segundo é o Por Você É esse Esse aqui Flor E o terceiro É esse Mulher É um trabalho popular? É um trabalho de música popular brasileira Cristã E o Empreender, né? E esse DVD resume toda a ópera em oito minutos da nossa empresa Que é Empreender Música Que a gente trabalha com várias vertentes na cidade E agora no estado de Goiás também Gente, é lindo Eu sou E aí você, nesses álbuns Tanto no palco quanto nos CDs O Hudson também, nas suas apresentações Mostra então que música não é só técnica Música é sentimento Com certeza Música é coração O tempo inteiro Música é alma Música tem que vir de dentro Exatamente Eu acho que passa a verdade, né Hudson Quando você canta aquilo que você vive Porque se toca em mim, toca no outro Música é sensação, né? Se não tocar em você primeiro Não vai tocar em quem está te ouvindo Deixar transbordar o sentimento Com certeza Com certeza É isso que faz a diferença Faz toda a diferença Isso é glorioso, né? Isso é divino, né? Já que estamos falando sobre a arte de cantar Vamos de música Ellen Lara Bora lá Nesse momento vai cantar pra gente O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar Eu vou cantar Lara De Ellen Lara Um samba que está no meu segundo CD Uau! Que legal! Vai tocar e cantar Não, ela é chique, bem Eu estou entendendo Ela é chique Meu pai Vamos lá Se alguém perguntar por mim Diga que fui ali fazer assim e assim Diga que fui no tempo com o vento que balança Que afaga, envolve, dança e entorpece o meu ser Diga que fui feliz Diga que fui feliz Sentir o amor real inteiro Livre e leve até fazer De um bem meu bem querer Se alguém perguntar por mim Se alguém perguntar por mim Diga que fui ali fazer assim e assim Se alguém perguntar por mim diga Que fui ali fazer assim e assim Diga que fui buscar o sentido real e verdadeiro Em ser maior perfeito Em ser maior perfeito Que preenche meu viver Diga que fui feliz Sentir o amor real inteiro Livre e leve até parceiro De um bem meu bem querer Se alguém perguntar por mim Lindo de ouvir Lindo de ouvir Muito bom Diga que fui no Flores e Badulakes Com certeza Quero mandar um beijo bem grande pra Luberon e The Dress Grande abraço pra vocês Também quero agradecer o apoio cultural do Teatro SESI Que nos cede esse espaço maravilhoso Pro nosso Flores e Badulakes Ok Vamos terminar mais um programa Que pena gente Com dor no coração viu Sniff, sniff Então gente Um grande abraço pra vocês Até o próximo Flores e Badulakes E vamos dar tchauzinho pra você Um grande beijo e até mais Tchau 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 tchau